Como que é possível atingir alta performance, tanto na área esportiva, quanto na área profissional, evitando, ao mesmo tempo, burnout? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa, e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje, eu quero começar uma série de vídeos, eu acho que vão ser dois, no máximo três vídeos, onde eu vou falar sobre como que a gente pode atingir alta performance sem precisar ter burnout. Rafa, que negócio é esse de burnout? Burnout é um termo americano, um termo em inglês, de quando a gente está literalmente sobrecarregado. E aí, quando a gente chega nesse estado de sobrecarregado, tanto porque correu demais, ou porque puxou muito peso na área esportiva, então isso acontece. Mas também acontece na área do trabalho, onde você trabalha demais, você fica horas e horas e horas trabalhando, e não consegue descansar direito, e aí você começa a ficar muito fatigado, você começa a ficar muito cansado, literalmente. E isso pode se mostrar de diversas formas possíveis. E aqui, nesse vídeo, ou nessa série de dois ou três vídeos, eu vou explicar um pouco como que a gente pode atingir o topo do nosso jogo, seja tanto nos esportes quanto na nossa vida profissional, e como fazer isso sem que você precise passar por esse esgotamento, por essa sobrecarga tão grande. E eu trago essas informações aqui porque eu ouvi uma entrevista muito interessante com os autores do livro Peak Performance. Esse foi um livro que eu não li, quero deixar bem claro. Eu ouvi essa entrevista, eu extraí algumas das melhores ideias que esses autores dividiram no livro, e eu estou explicando aqui essas ideias que me impactaram bastante, porque eu sou um cara que quero jogar jogos onde eu consiga performar em alta performance, mas eu já passei por diversos burnouts na minha vida, eu já passei por diversos momentos onde eu estava literalmente sobrecarregado. E aí, essa entrevista me impactou bastante, essas ideias que eles passaram ali, e se isso acontece com você, se você fica, às vezes, trabalhando demais, e não consegue se permitir tempo para descansar, talvez essas coisas também aconteçam com você. Onde você vai lá, começa a ter aquele foco, você tem um foco, você quer atingir grandes resultados naquele foco, e aí você fica só trabalhando, 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 e chega um momento que você fica literalmente esgotado, a ponto que talvez você perca totalmente a motivação de fazer aquilo que antigamente você era muito motivado para fazer. E aqui eu já trago um pouco da experiência de um dos autores, que é o Steve, e o Steve, ele era um corredor profissional. Então, lá quando ele tinha os seus 17, 18 anos, talvez um pouco antes, ele começou a treinar fortemente corrida de longa distância. E ele também queria muito bater o recorde de correr uma milha em 4 minutos, ou menos de 4 minutos. E ele quase atingiu essa marca, ele correu 4 minutos e 1 segundo, mas o que ele conta nessa entrevista é que o foco total dele, da vida inteira dele, era correr. E aí tudo envolvia corrida, e ele era totalmente focado nisso, e corria, 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 mas ele não conseguia descansar muito. E isso fez com que ele ficasse totalmente fatigado, e aconteceu então o burnout, ele estava sem motivação de correr, ele estava... e o Brad, que é o segundo autor do livro, ele também aconteceu isso com ele, mas com ele aconteceu mais na parte de carreira. Ele era um consultor, e ele treinava, ele fazia consultoria com outras empresas, com outras pessoas, com outros executivos de alta performance, só que era engraçado que, por mais que ele estava explicando um pouco dessas coisas que a gente vai conversar aqui hoje, ele também passou pelo processo, e também teve um burnout, também teve um esgotamento. Também sobrecarregou tanto a vida dele de trabalho, que ele não estava mais conseguindo ter energia e vontade de fazer aquelas coisas. Então aqui, nesses próximos vídeos, nesses próximos dois ou três vídeos, é isso que a gente vai conversar. Como que a gente pode atingir o topo do nosso jogo sem que a gente precise passar por burnout, sem que a gente precise passar por essa sobrecarga tão grande. Beleza, então, já dei aqui uma boa introdução dos autores, e agora a pergunta que fica é... Bom, mas daí, só para explicar, esses autores, eles começaram a ir atrás da ciência para entender como que era possível fazer isso, atingir esse topo do jogo sem precisar passar pelo aquele burnout, sem fazer aquilo ser tão difícil, isso ser tão complicado a ponto de eles não conseguirem mais ter energia para fazer aquilo. Beleza, então, eu começo aqui explicando por que a gente está nisso, tanto na parte de... Por que isso acontece com a gente, tanto na parte dos esportes, quanto na parte profissional. E isso acontece porque, hoje em dia, vamos pegar aqui a parte profissional, tá? Hoje em dia, a gente tem acesso a computadores, a tablets, a celular, e por mais que esses aparelhos, eles tenham vindo para nos ajudar a ter uma vida melhor, o que acontece é que, com esses aparelhos, nós temos aí... Nós estamos muito mais suscetíveis a ficar o tempo todo trabalhando. Então, a gente está o tempo todo checando aqui as mensagens do celular, a gente está o tempo todo olhando aqui o Instagram, o Facebook, e isso faz com que a gente esteja sempre naquela... Naquele topo. Naquele topo de... Por mais que eu esteja vendo o Instagram e estou achando que estou descansando, na verdade, nós não estamos. Nós estamos, de alguma forma ou outra, tendo um pouco mais de dopamina no nosso sistema. Então, existem outras formas de descansar, e aqui a gente vai falar bastante sobre isso. Então, vamos lá. O que está acontecendo, primeiro, então, por causa dos celulares, dos tablets, dos notebooks, que fazem a gente ficar o tempo todo conectado e o tempo todo trabalhando. Segundo, porque existe uma alta competição. Então, em qualquer trabalho que a gente faça, se você quer ser um corredor, se você quer ser um cara que levanta peso, se você quer ser um cara que grava vídeos, se você quer ser uma guria que tira fotos, qualquer campo de atuação que você atue, você tem uma alta competitividade. Então, eu estou repetindo com um monte de gente que grava vídeos. E aí, o que acontece é que o normal é eu querer ir mais, ir mais, ir mais. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Só que, se eu ficar só trabalhando, 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 eu vou chegar a um ponto de sobrecarga. E é muito importante que eu faça períodos de recuperação. Então, esses vídeos aqui, eu vou falar bastante sobre a importância de fazer períodos de recuperação. Rafa, por que é tão importante fazer, então, períodos de recuperação? Eu já estou indo aqui para o nosso próximo ponto. É muito importante porque a forma com que a gente aprende, a forma com que a gente produz alguma coisa, a forma com que a gente cresce na vida, tanto em relação a músculos, quanto em relação a mente, que também não deixa de ser um músculo, é através de, primeiro, a gente vai lá e trabalha. Primeiro, a gente vai lá e tem algum tipo de estresse. E eu estou botando a mão aqui em cima para você ver que é uma parte de a gente estar ligado, a gente está fazendo aquilo conscientemente. Eu gravando esse vídeo aqui agora, eu estou precisando estar ligadaço aqui para gravar o vídeo. Legal. Só que, eu preciso também desligar, desconectar. E esse desconectar é a minha parte aqui, mais embaixo, aonde eu estou descansando. E esse descansar pode ser eu estar dormindo, dormindo com qualidade. Pode ser eu tirar uma soneca depois do almoço. Pode ser eu dar uma caminhada na natureza. Pode ser eu tomar um banho. Então, existem aqui algumas atividades que realmente fazem a gente descansar. Deixa eu dar aqui um próximo exemplo, que é eu meditar. Meditar também é uma forma de recuperar. Uma forma de recuperar desse estado de atividade alta. Então, vamos lá. Sempre que você está trabalhando com alta intensidade, você está ligado. Está ligado. Está aqui. Mas, você precisa aprender a se desconectar e a desligar para ficar aqui na parte de recuperação. E, por sinal, nessa parte de recuperação é onde a gente consegue consolidar as informações que a gente aprendeu. É onde a gente consegue realmente ter momentos que a gente tem ideias que vêm para nós. Então, vamos lá. Imagina que você tem uma pergunta que você não está conseguindo resolver no trabalho, ou na faculdade, no colégio. E você tem essa questão, essa pergunta que você precisa resolver. E você fica ali, na hora de trabalho, trabalhando, 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 tentando resolver aquele problema. Beleza. Mas, aí, você não consegue resolver o problema e você diz, tá, chega. Vou dar uma dormida. Vou dormir. E, aí, depois que você acorda, você percebe que a ideia veio. A ideia surgiu. Então, esse aqui é um exemplo bem simples para mostrar que quando a gente está descansando realmente, quando a gente está dormindo, ou tirando uma soneca, ou caminhando pela natureza, sem ficar vendo o celular, sem ficar ouvindo nada, são momentos que a nossa mente está desligada e está descansando. E, aí, nesses momentos de recuperação, é que a gente realmente consegue crescer. Vamos trazer aqui a parte de... a parte ali do... de exercícios físicos para você entender como que isso funciona em exercício físico. E isso funciona da mesma forma para trabalho, para desenvolvimento mental. No exercício físico, você precisa, primeiro, estressar o músculo fazendo o movimento. e, aí, depois, você precisa descansar. Então, no momento que você está puxando o peso, você não está crescendo realmente o músculo. Você cresce o músculo mesmo quando você passa... quando você vai descansar. Então, você precisa estressar o músculo, você precisa do estresse. Então, trabalhar não é ruim, mas você também precisa aprender a fazer recovery. Você precisa aprender a se recuperar desse estresse do trabalho. E isso pode ser feito, que nem eu falei ali, através de meditação, através de... caminhadas na natureza, através de banhos quentes, no caso aqui, através de sonecas, através de dormir de forma correta. Talvez eu faça um vídeo explicando melhor como que a gente pode dormir de forma melhor. Mas vamos lá. Esse vídeo aqui já está ficando longo e essa aqui é a ideia inicial desses três vídeos aqui. Você precisa sim trabalhar, você precisa sim estressar o seu corpo e a sua mente de alguma forma. Então, o estresse é bom. Só que você precisa muito aprender a relaxar, aprender a descansar, aprender a se permitir ir, dar uma volta e só ouvir uma música legal. Você precisa se permitir ter esses momentos de descansos profundos, por quê? Porque isso é importante para você evitar a sobrecarga, evitar esse tal de burnout. Mas isso então, isso aqui então foi a nossa introdução a esse livro e a essa entrevista que eu ouvi e a essas ideias de como ter o melhor jogo possível sem que você passe por burnout. Nos próximos vídeos eu vou trazer aqui algumas outras ideias sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. A lição final do vídeo é a seguinte, se permita descansar. Deixa aqui embaixo um comentário, deixa aqui embaixo um hashtag, hashtag se permita descansar, se permita ter momentos de recuperação, se permita dormir até as 10 da manhã quando for necessário, quando for possível, se permita ter momentos de descanso. No mais é isso, se você gostou, deixa aqui embaixo o comentário, se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Então é isso, a gente se vê, até mais!